Amor, olha aqui pra mãe. Ué, a campainha tocou? Quem será? Será? Oi! Nossa senhora, funciona, né cara? Tudo bem? Tudo bem? Tá bem? O que você tava fazendo? Nossa, dá um abraço. Dá um abraço. Hum, o que você tava fazendo? Eu abri a arte assim. Sai pra cor de ruim. É? E o que você tá assistindo? Ani, mamãe. Ani, mamãe. Nossa, dá um abracinho, gente. Fala assim, irmão, eu tô com sono. A bateria acabou cedo hoje. Tá com sono? Eu não tô, não. Não tá? Ah, não tá. Agora não tá mais. Agora não tá. Você não tá com sono, Carol? Ai, que saudade do irmão. Ai, tá caindo. O que ela falou, filho? Não escutei. Acho que o meu pé, o seu pezinho. Carol, você vai brincar com quem agora? É o irmão. O irmão, amor. Ele chegou, ó. Onde será que o irmão tava? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Carolzinho, onde será que o irmão tava? É a minha blusa. Que calor. Deixa eu mostrar a blusa. É a minha blusa.